Música Presidente da República, o Governador Nusatengara Timor continua a discutir o projeto estratégico e a fronteira. Presidente da República, José Ramuzorta, informa que foi em Fila Rússia, Nova Iorque e a Depansar, Bala, Indonésia, o Governador Nusatengara Timor, NTT, Victor Leskodat, no Equipe Presidente Indonésia, discute criação de zona comércio livre no Parque Industrial e a região autonoma Oikusi. Se festado a atuar no homólogo, Joko Widodo prefere a implementar o acordo que o Governo Rússia estabelece onde o Fulan Júlio Né. Estamos a presidente Joko Widodo, Nihare, Nihakarak, Waijira, Timor-Leste, Tama, ASEAN. Indonésia tem que ser preparado para o apoio e o setor da economia, para o Timor na economia, Bale, Raksoit, Bawain. E o projeto Rússia, ideia de Rússia, nessa tabela tete, Governo para Governo e Business para Business. Significa, parte Rússia tem que ser todo envolvido, ida para o Governo, Indonésia, Governo Timor-Leste, e da setor privado, ser nian, setor privado do Timor-Leste nian. Para o projeto Bótro, Ané, Beneficiado no Timor-Leste, e terá sim, mas tem que, Badinas, Bocan, mobiliza, mobiliza o setor privado nacional e o Governo, Mozarê, Wensan, apoia o setor privado Timor-Leste nian. Mas vejo os indoneses, se é até de ser pronto, adorei, Wensan, ajuda o setor privado timorense para que ele participa do Diakliu e do Conselho Turugano. Importante, magne, e darei que o presidente Joko Widodo, interessado, motivado. Sefe Estado Most defende a necessidade, ato Governo Indonésia apoia o setor privado, no Haruka, na Fata, equipa a empresa estatal indonésia, ato continua participativo e a processo de desenvolvimento Timor-Leste. Além da Né, sefe Estado Most Husba Governo, liliu o Ministério Relevante Sira, nebe responsável a Projeto Né, onde discute e detalhe o Projeto Né Roo Indonésia. Durante visita à Presidente da República, a Baindonésia e a Fulanzúlio, membro, governo, nebe rola parte e a delegação, assina acordo e acertou a agricultura, economia no transporte. Projeto CELUC-NEBSIA faz discussão, apoio, criação, comitê, conjunta e a fronteira, apoio, desenvolvimento econômico e a fronteira, criação, zona, comércio livre, no Parque Industrial e a região autonoma OICUCI. Bem-vindo a Semenes, Agostino da Costa, Giamen. Semenes, Agostino da Costa, Giamen.